Música さあディーカーン DJミミです 皆さん楽しむ準備はできてますか? もっともっと声出しますか? サムンパイ いいですねそのチャンスで最後まで一緒に盛り上がっていきましょう ミュージックスタート 一緒に弾いておく NOW I 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 Oh Yes! I hear your show up! Arquizernau de todos, darlin', darlin' Que me lembrei a tiwai, baby Uns�물 de quem Darlin', darlin', arri tu yuiu no maho bin Chou chou chou, Iがji, chou chou chou, Iがji Chou chou chou, Iがji, chou chou chou, Iがji Chou chou, chou, Iがji, chou chou, Iがji No dia nunca mais linda Não há isso, é uma lina Chóchóóchói gães, chóchói gães Chóchóchói gães, chóchói gães Chóchóói gães, chóchói gães Chóchóchói gães, chóchói gães Oh, 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 oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, olha só! Vão me descoberar! Woo! Ah! 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 Não está com nada, mas não tem nada. Ah! 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 Está no ai, Não está no mundo, A devotion É o mesmo trabalho, Ah! Ah! Ita é! Tchau! Mas não dá pra lá. Não dá pra cá, não dá pra cá. São que me achar a pena. Eu sou o meu coração. Eu sou a minha filha. Eu estou atendendo em um anjo. É isso que você quer. Você quer que você tenha mais um anjo. Você quer que você tenha mais um anjo. Eu sou o meu coração, eu sou a minha filha. Eu sou a minha filha. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oco se chama não, o que eu aby não me der. Obrigado ao meu alcance, � princente da um louco seguro. Na mamãe! Não há nada! Eu não estou para dar gar alm�� Pav! Sigue triste de mim jeite de rhoi! Boa pra mim! Aí! My love so bad! Vou in type em casa e nossa! Só quero rou's! We love So bad! We dunno! Oh 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 oh... Grey quick! Ela começou por physical e tenderness tiram melhor E você vai가�'ve é нужен! Oma que lindicou e todo o que já está Né, a cara que eu toquilo que 2 anos atrás da vida Tô louma, tô louma, tô louma O que é que é que é? O 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 que é que é? Do que é que é? TY. O que é que é? A métall overc comebe F A A Everybody hey yo Everybody, da 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 daka na dê F A A Hey Everybody hey yo Everybody, da 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 dê F A A A todos team Everybody hey yo Everybody, da 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 nipondo dê F A A wet on dê O que é isso? 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 O que é isso?